Oi, seja bem-vindo ao canal Fez Seranete. Eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Os Dados do Mestre. Hoje estaremos falando a respeito de combate no sistema 3DT Alpha. O que? Não sabe do que eu estou falando? Fica aí que depois da vinheta eu te explico tudo. Oi, se você não conhece o quadro Os Dados do Mestre, saiba que nesse quadro eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa. RPG é a sigla de roleplay game, jogo de interpretação de personagem. É uma mistura de teatro com jogos de tabuleiro. Então, se você curte teatro e jogos de tabuleiro, mas não conhece o RPG de mesa, você precisa dar uma chance para esse jogo maravilhoso. Agora, se você já conhece e está aqui porque quer aprender mais a respeito do RPG de mesa, então, deixa eu lhe dizer que hoje iremos falar a respeito do sistema 3DT Alpha, sigla de Defensores de Tóquio, terceira edição, módulo Alpha. Um sistema de RPG excelente para jovens que estejam começando a jogar agora ou a narrar. Ele é rápido, dinâmico, simples, muito fácil de ser utilizado e se inspira nos antigos tokusatos japoneses e nos animes ou mangás. Então, se você curte a cultura japonesa e gostaria de se imaginar vivendo alguns dos seus personagens de anime, mangá preferidos, 3DT Alpha foi feito para você. E hoje nós vamos continuar explorando este cenário incrível, dando ênfase à parte do combate. Então, regras de combate em 3DT Alpha, vem comigo. No meu vídeo anterior, a gente estava já falando a respeito do combate em 3DT Alpha. Eu passei as principais regras, aquelas que todo jogador e todo narrador deve conhecer, que são indispensáveis para se realizar um combate em 3DT Alpha. Ok? Você não conhece 3DT Alpha e não estava acompanhando meus vídeos? Não se preocupe que aqui no card eu deixei um link para a minha playlist onde eu explico 3DT Alpha em todos os seus aspectos. Então, vai lá dar uma olhadinha para você aprender esse sistema de RPG incrível, tá? E se você perdeu somente o último vídeo, também tem um link aqui para que você possa dominar completamente o combate em 3DT Alpha. Então, vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar propriamente a respeito do combate em 3DT Alpha, eu quero que você saiba que essas regras que eu vou apresentar para vocês, na realidade, são regras opcionais. O que é que isso quer dizer? Como eu falei antes, 3DT Alpha é um sistema muito simples. Então, tudo que eu apresentei no último vídeo é o que é necessário para se narrar um combate em 3DT Alpha. Aquilo que não pode faltar, tá bom? No entanto, alguns narradores se apegam tanto ao sistema 3DT que eles gostam de utilizar mesmo em cenários para os quais 3DT inicialmente não teria sido criado, né? Então, se você deseja utilizar o 3DT Alpha para um cenário mais realista, um cenário mais pé no chão, você vai precisar de regras extras. Somente aquelas que eu apresentei no último vídeo não serão necessárias. E pensando nisso, o autor do sistema, o Marcelo Cassaro, ele criou um leque de opções, né? Para tornar o 3DT Alpha mais realista, mais completo. E é claro que se você quer exatamente viver o aspecto dinâmico, rápido do sistema, você pode ignorar a maioria dessas regras. No entanto, antes de você começar a narrar, você deve determinar juntamente com os seus jogadores quais as regras que irão valer e quais aquelas que não serão utilizadas na sua campanha. Tudo bem? Para que haja um entendimento, né? E não haja nenhum, digamos assim, discórdia depois. Então, é bom, narrador, que você leia essas regras, tenha domínio delas, mesmo elas sendo opcionais, para que você possa ver aquelas que se encaixam ou não no seu estilo de campanha. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, nós vemos no enquanto passado como calcular a força de ataque, como calcular a força de defesa. Nós vimos como causar dano, né? Como combater em 3DT. Mas vamos supor que o personagem não esteja muito interessado em ferir o seu oponente, né? Mas também ele não deseja levar uma pisa. Então, ele vai ficar lá tentando convencer o seu oponente a não combater. E enquanto isso, ele vai ficar esquivando dos ataques, né? Tentando evitar levar o máximo de porrada possível. Então, nós vamos falar agora a respeito das técnicas de esquiva, tá certo? Então, gente, a esquiva, ela é utilizada exatamente quando você não quer receber nenhum tipo de ataque. Ou porque você já está com muito poucos pontos de vida, ou porque você realmente não tem interesse, né, em lutar contra aquele oponente. E como é que eu faço uma esquiva em 3DT? Simples e fácil. Eu pego a minha habilidade menos o valor da habilidade do meu oponente. Então, se eu tenho a habilidade 3 e o meu oponente tem a habilidade 2, eu vou esquivar por 3 menos 2. Ou seja, eu vou esquivar por piu, tá certo? Por 1. Então, veja que à medida que você vai analisando essa situação, né, vai chegar algumas situações em que não será possível esquivar, né? Por exemplo, uma pessoa que tem esquiva 3, ela não poderá esquivar do ataque de alguém, ou desculpa, habilidade 3, ela não poderá esquivar do ataque de alguém com a habilidade 4, né? A que é claro, existem bônus, né, que podem tornar essa situação possível. Mas o fato é, se a habilidade do seu oponente é maior que a sua, a esquiva se torna impossível. Você só pode esquivar de personagens que tenham a habilidade menor do que a sua. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, você tem a habilidade 3, o seu oponente tem a habilidade 2, 3 menos 2 dá 1, você joga o dado, se der piu, você esquivou. Agora, imagine que você está lutando contra mais de um oponente. Digamos que você está lutando contra duas, três pessoas ao mesmo tempo. E quanto, será que você conseguiria esquivar de todos os ataques ao mesmo tempo? Bom, o número de esquiva que um personagem é capaz de fazer em 3DT é igual a sua habilidade. Se eu tenho a habilidade 3, eu sou capaz de esquivar de até 3 ataques. Agora, presta muita atenção que essa parte é muito importante e muito jogador costuma se aproveitar se o narrador não tiver isso bem em mente. Eu tenho direito de esquivar de 3 ataques e não 3 vezes do mesmo ataque, tá certo? Então, se eu estou lutando contra um oponente, faço a esquiva e falho, eu já levei aquela porrada. Então, eu não tenho o direito de jogar outro teste, mesmo que a minha habilidade seja 3. Ah, mas eu podia fazer 3 esquivas. Sim, 3 esquivas contra alvos diferentes. Eu poderia me defender de 3 oponentes distintos. Distinto, mas eu não posso jogar 3 esquivas contra o mesmo ataque, tá bom? Que isso fique bem claro. Outra coisa interessante que a gente precisa saber é que mesmo que, vamos supor, eu estou lutando contra vários oponentes, mesmo que eu fale a primeira esquiva contra um oponente, eu ainda tenho o direito de fazer mais de 2 esquivas, desde que seja contra outros oponentes, tá? Então, imagine que eu estou aqui, né? Que eu esteja aqui lutando contra os oponentes A, B e C, né? Estou aqui lutando contra A, B e C. Então, eu faço a minha esquiva contra o A, a minha habilidade é 3, então eu posso esquivar dos 3 ataques, posso tentar esquivar dos 3 ataques. Então, vamos supor aqui que eu esquivo do ataque do oponente A e falho, né? Não consigo esquivar. Isso não me impede de tentar esquivar de B e tentar esquivar de C, tá certo? Porque são dois oponentes diferentes. Mas eu não posso fazer um segundo teste, uma segunda tentativa, para evitar o ataque de A, porque esse ataque eu já levei, porque eu já falhei, tá certo? Então, isso aí é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Outra coisa, se você falhar no teste de esquiva, você ainda pode absorver o ataque com a sua força de defesa, né? Você ainda pode jogar a sua força de defesa. Mas preste bem atenção, a sua força de defesa, nesse caso, ela vai ser a soma da sua armadura com o dado que você vai rolar. Então, A mais um D6, né? A gente sabe que a força de defesa, tradicionalmente, a força de defesa é habilidade, mais armadura, mais um D6. No entanto, se você já tentou a esquiva, a gente considera que você já queimou o valor da habilidade na esquiva. E se você falhou, você não pode mais utilizar aquela habilidade para se esquivar. Você vai usar apenas a armadura, mais um D6. Isso aqui, né, para justificar, né? Porque o cara estava tentando esquivar. Se ele estava tentando esquivar, então ele não deu o seu melhor para poder bloquear, parar, né? Então, parte do dano, com certeza, vai passar, né? Então, é impossível que ele estivesse tentando esquivar e, ao mesmo tempo, tivesse bloqueado todo o ataque do inimigo, tá? Então, lembre-se, narrador, desse detalhezinho de retirar a habilidade caso o nosso colega sem sorte não tenha conseguido êxito no teste de esquiva, tá? Outra coisa, se eu tiver as vantagens, aceleração ou teleporte, eu ganho bônus na minha habilidade para esquivar, tá? Se eu tiver aceleração, eu ganho mais um e se eu tiver teleporte, eu ganho mais dois. Só que isso não é cumulativo. Ou seja, não adianta eu comprar aceleração e teleporte pensando que eu vou ganhar três na esquiva. Isso não acontece. O que vai ficar é o bônus maior. Então, mesmo que eu tenha aceleração e teleporte, o máximo de bônus que essas duas vantagens vão me dar na minha esquiva é mais de dois, tá? Agora, vamos supor, personagem cego. Se você for cego, né, por qualquer motivo que seja, você vai sofrer uma penalidade na esquiva. É porque você não está vendo de onde o ataque está vindo, né? Então, você vai sofrer uma penalidade de menos três em esquiva. Todo cego, ele sofre essa penalidade. Agora, se você é cego, mas tem uma audição aguçada, ou tem, né, a vantagem radar, tá certo? Ou você, sei lá, aprendeu alguma técnica que favorece os seus sentidos. Aí, nesses casos, a sua penalidade, ao invés de ser menos três, ela vai cair para apenas menos um, tá bom? Então, agora, você já sabe quais são as regras necessárias para esquivar em 3DT Alpha. Vamos falar agora sobre uma coisa que todo mundo adora no RPG. Vamos falar sobre acerto crítico. Bom, pessoal. Então, no RPG, quando você vai rolar a sua força de ataque ou a sua força de defesa, você sempre precisa rolar um D6 adicional, não é isso? Quando esse dado que você rola junto com a sua força de ataque e de defesa ele dá como resultado um D6, a gente costuma dizer que você obteve um acerto crítico. E esse acerto crítico, ele pode acontecer tanto no ataque como na defesa. E o que ocorre? Quais são os benefícios de se rolar um D6, ou seja, um acerto crítico na jogada de dado? Bom, se você estiver atacando e conseguir um acerto crítico e esse ataque, ele foi um ataque corporal, né? Foi um ataque próximo. O que foi isso? Bom, se você está atacando e rola o dado e obtém como resultado um acerto crítico, ou seja, um D6, e o seu ataque, ele é um ataque corporal, então a sua força, ela será dobrada, tá certo? Então, se você tinha, né? Você tinha habilidade 3, força 2, né? Então, você rolou um crítico, a sua força de ataque vai ser duas vezes a sua força, que vai ser 4, mais a sua habilidade, mais o 6 que você tirou no dado. Então, você vai causar 13 de dano, tá certo? Se você ataca à distância, aí não é a sua força que tem que ser considerada, e sim o seu PDF. Vamos supor que o seu PDF aqui era 4. Então, qual vai ser, nesse caso, a sua força de ataque provocada pelo crítico, né? A sua força de ataque, agora, ela vai ter o valor do PDF dobrado. Por quê? Porque é um ataque à distância, tá? No ataque corpo a corpo, você dobrava a força. No ataque à distância, você dobra o PDF. Então, quem vai ser a sua força de ataque? Vai ser duas vezes o PDF, que era 4, vai passar a ser 8, mais a sua habilidade, que é 3, mais a jogada do seu dado, que foi 6, porque foi crítico, né? Então, vai ser 8 e 6, 14, com 3, 17. Você vai atacar 17. Agora, suponhamos que esse 6 não foi durante uma jogada de ataque, e sim durante uma jogada de defesa. Nesse caso, a gente não vai calcular a FA, e sim a FD, né? Vamos calcular a FD, a FD do nosso personagem. A gente sabe que para calcular a FD, a gente precisa do valor da armadura. Vamos supor que a armadura desse personagem seja 1. A FD dele, no acerto crítico, vai ser duas vezes a armadura, que é 1, vai ficar 2, mais a habilidade, mais o 6, né? Porque ele tirou, porque foi crítico. Então, a força de defesa dele vai ser 11. Tá certo? Simplificando, acerto crítico. No ataque, você dobra ou a força, ou a defesa, ou, desculpa, ou a força, ou o PDF, dependendo se o ataque é de perto, ou de longe. E na defesa, você dobra a armadura. Tá ok? Outra coisa que você precisa saber, é que se a sua força, o seu PDF, ou a sua armadura, estiverem sofrendo algum bônus, ou alguma penalidade, esse bônus, ou essa penalidade, também serão dobrados. Tá certo? Então, vamos imaginar, deixa eu pegar aqui uma situação para explicar isso direitinho. Vamos imaginar que você tem uma vantagem, tá certo? Uma vantagem aí qualquer, que te dá força, força mais 2, né? Vamos supor. Então, você comprou uma vantagem, que essa vantagem te dá mais 2 na força. Força mais 2, tá certo? Então, vamos supor que você tenha habilidade 2 e força 1. Mas, como você tem mais 2 na força, quando você jogar o seu D6, né? Quando você jogar o seu D6, que você obtiver o acerto crítico, o 6, você não vai dobrar o 1. Você vai dobrar o 1, mais 2. Ou seja, você vai dobrar o 1, e vai dobrar também o bônus. Você vai dobrar o 3. Tá certo? Se, no entanto, você estiver calculando a sua força de defesa, e vamos supor que você tem uma desvantagem aí qualquer que te dá a armadura menos 1, tá? Então, você tem a armadura menos 1. Isso quer dizer, quando você tirar um crítico, vamos supor que a sua armadura seja 2. Se a sua armadura é 2, mas por algum motivo você tem a armadura menos 1, na hora que você rolar o crítico, que dobrar a armadura, não vai dobrar o 2. Vai dobrar o 2 menos 1. Você vai dobrar apenas 1, tá? Então, cuidado com isso aí também. Só que presta bem atenção, gente. Só dobra, só dobra. Se a penalidade ou bônus for na força, no PDF, ou na armadura. Não dobra, não dobra se for na habilidade. Então, se você tiver habilidade mais 1, habilidade mais 2. na hora que der o crítico, você não vai dobrar, nem se for bônus, nem se for penalidade, na habilidade, tá? Cuidado com isso. A gente só dobra as técnicas que não têm a ver com habilidade. Ora, a gente sabe, né? Se a gente for pôr aqui bem rapidinho pra gente poder ver e tirar essa dúvida de uma vez, por todas, né? Vai ser que alguém aí em casa esteja com essa dúvida, não vai sair daqui com ela. A gente sabe, força de ataque de perto, força mais habilidade, mais 1D. Força de ataque de longe, né? PDF, mais habilidade, mais 1D. Força de defesa. Força de defesa, armadura, mais habilidade, mais 1D. Se o D der 6, ou seja, se o acerto for crítico, se o acerto for crítico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pegar aqui uma caneta de outra cor. Se o 6, sai um 6 no dado, acerto crítico. Se a sua força, o seu PDF, ou a sua armadura tiver algum bônus, esse bônus será dobrado junto com ele. Tá? No entanto, se o bônus for na sua habilidade, se o bônus for na sua habilidade, somente o valor da habilidade, sem o bônus e sem a penalidade, será utilizado no cálculo do acerto crítico. Tá bom? Então, cuidado com isso aí, tá? Agora, vamos imaginar que por um motivo qualquer, é... a sua força, o seu PDF, já foram dobrados, tá? Então, vamos imaginar que você esteja usando o tiro carregável. Quando a gente utiliza o tiro carregável, a cada turno que você carrega, o seu PDF dobra, né? Então, vamos supor que você resolveu usar tiro carregável. Aí, você passou um turno carregando, o seu PDF dobrou, e aí, você rolou o dado, quando você rolou o dado, deu crítico. Aí, eu vou dobrar de novo, né? Não. Essa que é a questão, tá? Essa que é a questão. Presta bem atenção, você não vai redobrar, tá? Então, imagina que você tenha aqui, é, imagina que você tenha aqui uma, pegar aqui uma caneta preta, imagina que você tenha aqui uma força de ataque, né? É, a PDF, tá? Onde você tem um personagem com o PDF 2, habilidade 1, né? Aí, vamos supor que esse cara aqui, ele tem a vantagem de tiro carregável, e ele resolveu usar, aí chegou o narrador, vou usar meu tiro carregável, beleza. Aí, ele passou um turno carregando, né? Cumpriu tudo direitinho lá, né? Carregou legal. Quando ele utiliza a vantagem de tiro carregável, o PDF dele, que é 2, dobra, passa a ser 4, passa a ser 4. Então, a força de ataque dele deveria ser 4, do PDF, né? Mais um da habilidade, mais o que ele tirou no dado. Só que aí, o cara é tão sortudo, que além dele ter gasto, né? Pra ter o tiro carregável, ele ainda tirou um 6 no dado. Ou seja, o acerto dele é crítico. E reza o acerto crítico, que o PDF dobra. Então, o PDF dobrou uma vez, por causa do tiro carregável, e dobrou uma segunda vez, por causa do acerto crítico. Ou seja, dobrou, vezes dobrou, quadruplicou. Deveria ser. Mas pra evitar que os ataques se tornem extremamente poderosos e desequilibrem o sistema, uma regra alternativa foi criada. Ao invés de duplicar novamente, eu vou pegar o valor inicial do PDF e multiplicar por 3. Ou seja, eu vou triplicar. Então, eu não vou dobrar o 4 e colocar o 8. Não. Eu vou pegar o valor original do meu PDF, que é 2, que é 2, e vou multiplicar por 3. Vai ser 6. Então, vai ser 6 mais 1, mais o valor do dado, que é 6, porque foi crítico, 12 mais 1, força de ataque, 13. Tá bom? Então, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês quanto a essa questão do acerto crítico. Agora, vamos falar sobre alvo em defesa. Como nós já sabemos, a força de defesa de um alvo é o resultado da soma da sua habilidade e da sua armadura. Às vezes, o alvo, ele simplesmente não tem como se defender. Ele pode estar amarrado, ele pode estar paralisado, ele pode estar dormindo. O fato é que ele não tem condição de reunir as condições necessárias para efetuar uma defesa. Na defesa, a habilidade representa a sua capacidade de defesa ativa, aquilo que você faz conscientemente, pela sua própria consciência. E a armadura representa a sua capacidade de defesa passiva, ou seja, aquilo que vai te proteger independentemente de você estar consciente ou não. Então, se você veste uma armadura, você não precisa ativar essa armadura, na maioria das vezes, você não precisa ativar essa armadura para que ela funcione. Ela já é automaticamente ativada. Então, se você é um alvo indefeso, o que vai acontecer com você? já que a sua força de ataque normalmente, desculpa, a sua força de defesa normalmente seria habilidade mais armadura mais um D6, você, estando indefeso, não poderá utilizar a sua habilidade. Então, como nós sabemos, para calcular a força de defesa de um alvo, você precisa somar a habilidade que representa a capacidade de defesa ativa do personagem mais a armadura que representa a sua capacidade de defesa passiva mais um D6. E o que seria esse negócio de defesa ativa e defesa passiva? Defesa ativa é aquela defesa que para poder ser efetivada, a pessoa precisa estar consciente, ela precisa ela precisa realizar a defesa, tá? Então, ela precisa se mobilizar para que aquela defesa se movimentar para que aquela defesa aconteça. Já na defesa passiva, ela não precisa estar consciente do ataque, tá ok? Então, se a pessoa usa uma armadura, ela não precisa ativar a armadura, pelo menos 90% das vezes, né? Ela não precisa ativar essa armadura para que ela funcione, né? A armadura já está ativada 24 horas por dia, tá certo? Em muitos casos, quando você sofre um ataque, você é considerado um alvo indefeso. Isso por quê? Porque você não tem a menor condição de se defender. Quando é que você é um alvo indefeso? Você é um alvo indefeso quando você está amarrado, quando você está dormindo, quando você está imobilizado, tá certo? Quando você está surpreso, tá ok? Você é surpreendido numa emboscada, numa tocaia. nessas situações, você é considerado um alvo indefeso. E quando você é um alvo indefeso, você não pode utilizar a sua defesa ativa, somente a sua defesa passiva. Em termos de jogo, o que isso significa? Significa que você não pode utilizar a sua habilidade no cálculo da FD e nem o D6, tá bom? Ou seja, um alvo indefeso, a FD dele, a força de defesa dele, é igual à armadura. Se ele não tiver armadura, ele não tem força de defesa. Isso, evidentemente, vai deixar o personagem numa situação muito complicada, tá certo? Mas, infelizmente, às vezes, acontece, né? Outra coisa também interessante é que o personagem de defesa, claro, evidentemente, não pode fazer esquivas, tá ok? ele tá indefeso, ele não sabia que ia ser atacado, ele não esperava que ele ataque, então, por que que ele vai esquivar? Não faz o menor sentido. Uma das situações que eu citei para o alvo indefeso é exatamente o alvo surpreso. Essa é uma das formas mais eficientes e mais desonestas de se atacar alguém com sucesso, né? Você atacar de surpresa, você não deixar que ele perceba que você está atacando. Pra que isso aconteça, né? O personagem, ele precisa ser um alvo surpresa, ele precisa ser surpreendido. E aí, nesse caso, quando ele é surpreendido, ele passa a ser um alvo indefeso e o único valor que ele poderá utilizar na sua força de defesa é o da sua armadura. Bom, vamos supor que eu queira atacar um alvo e eu queira fazer isso dele um alvo surpresa, né? Uma pessoa de forma surpresa. Primeiro, eu vou ter que ter uma das seguintes perícias. Crime, investigação, sobrevivência ou furtividade. Se eu não tiver nenhuma dessas quatro perícias, eu não tenho como fazer um ataque surpresa. Fatalmente, eu serei percebida pelo meu alvo. Mas vamos supor que eu tenha uma dessas perícias. Vamos supor que eu tenha perícia crime. Como é que eu faço, então? Eu vou jogar um teste de habilidade valendo pela minha perícia crime e se eu passar, eu vou conseguir atacar o alvo sem que ele perceba. Esse teste, ele pode ser um teste fácil, um teste normal ou um teste difícil. Vai depender da situação. O teste fácil seria, por exemplo, eu estou escondido no topo das árvores, né? Aí o cara vai passar por debaixo da minha árvore, ele não vai me ver. Então, seria fácil. eu ganharia um bônus de mais, ou de menos, desculpa, ele ganharia um redutor de menos 3 para poder perceber. Isso porque apesar de eu passar no teste, mesmo que eu passe no teste para atacar de surpresa, o meu alvo ele tem direito a um teste para poder perceber que ele vai sofrer um ataque. mesmo que eu passe um teste, o alvo tem direito também a um outro teste. E o meu teste poderá ser fácil, normal ou difícil. Fácil será se eu, por exemplo, a situação que eu estou é muito vantajosa. Eu estou no topo das árvores e não tem como ele me perceber. Se eu estou numa situação normal, por exemplo, eu estou seguindo ele, né? Estou seguindo ele pela floresta, aí eu jogo meu teste sem bônus. É um teste normal. Ou se ele está acampado no local, numa clareira bem aberta, a plena luz do dia e não tem onde eu me esconder quando eu me aproximar, aí eu é que estou numa situação desfavorável, né? E o meu ataque, o meu teste para ataque surpreso vai ser por difícil, tá certo? Passei no teste, o que vai acontecer? O meu alvo ele vai ter direito a um teste para perceber, tá ok? Ele vai ter um direito. se eu estou numa posição vantajosa, ele vai sofrer um redutor de menos três na habilidade dele, ou seja, vai ser quase impossível um personagem iniciante perceber esse tipo de ataque surpresa, né? Um ataque surpresa em posição vantajosa. Mas, se eu estou em uma posição normal, essa penalidade, em vez de ser menos três, passa a ser apenas menos um, é mais fácil ele me perceber se eu estiver no meio da floresta lá tentando me esquivar empresário me escondendo dele, né? E, por último, se eu é que estiver numa situação desvantajosa, ele estiver numa situação mais vantajosa do que eu, ele vai ganhar é um bônus, ele vai ganhar um bônus de mais um para perceber o meu ataque. Se ele tiver sentidos especiais de qualquer tipo, audição, neofato, visão, não importa, de qualquer tipo, ele vai ganhar um bônus de mais dois no teste de habilidade para perceber qualquer emboscada, tá ok? Então, sentidos especiais é muito interessante por esse aspecto, né? E outra coisa, gente, esse tipo de ataque, ataque de surpresa, ele é um ataque por si só desonrado, tá? Então, se você é um personagem que comprou como desvantagem, código de honra do combate, código dos heróis, ou da honestidade, ou qualquer outro tipo de código assim, você nunca, mais de nunca mesmo vai lançar a mão desse tipo de recurso, tá certo? Você sempre vai procurar atacar o seu inimigo de forma clara, evidente, porque isso é honrado, né? Isso tem a ver com o código que você segue. Gostou? Espero que você tenha gostado. O vídeo já tá ficando muito longo, vou ter que dar uma paradinha aqui, mas a gente continua, e no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre as regras opcionais de combate, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de ataque. Espero contar com você no próximo vídeo, portanto, ativa aí o sininho, se não é inscrito, se inscreve, tá ok? Pra que você possa continuar recebendo esses vídeos, e se você já é de casa, curte, compartilha, vamos fazer o canal crescer, me dá aí essa confiança, tá? Pra que eu possa continuar trazendo, né, essas dicas sobre RPG pra aquelas pessoas que tanto precisam. muito obrigada pelo seu carinho, até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.